Música Mesmo antes de acabar o ensino médio, eles já começam a pensar no futuro. O questionamento sobre o que ser quando crescer assume vários significados, desde a realização de sonhos de infância até a concretização de uma carreira de sucesso. Qual curso que você vai escolher depois da formatura? Medicina. Onotologia. Eu quero medicina e pretendo especializar em dermatologia. Engenharia aeroespacial. Medicina. Com a diversidade de áreas de atuação e uma abertura maior para dialogar com os pais, o jovem não se sente pressionado a decidir tão cedo a profissão e tem a oportunidade de reconhecer sua real vocação. Antigamente a gente já tinha que sair do ensino médio, a maioria das vezes empregado, ou com a faculdade decidida. Hoje os alunos, eles têm, além de uma amplitude maior de cursos para escolher, é pouco provável que os alunos dessa geração façam um único curso. Então, eles buscam um primeiro momento escolher um curso, mas dificilmente eles terão uma área restrita. É de grande probabilidade que eles continuem escolhendo, mudando, aperfeiçoando em sua profissão futura. A escola professor Jair Grossi comemorou a colação de grau dos alunos do ensino médio em uma noite festiva. Com a presença de familiares e amigos, a cerimônia emocionou os participantes. Hoje nós estamos aqui, neste momento, vendo a realização destes pais, destes alunos, e ver que eles estão preparados realmente para escolhas. Eles estão preparados para conviver no mundo lá fora, com a diversidade que tem lá fora. Eles estão preparados para vencer, estar em qualquer ambiente, porque a ética foi muito bem trabalhada, o espírito solidário foi muito bem trabalhado. Então, são pessoas que estão preparadas para a vida. Além da gratidão pela escola, a turma deixou nítido o companheirismo e o desejo de prolongar os momentos juntos. É muito bom saber que nós temos uma base educacional tão boa quanto a gente tem, que a gente está tão preparado para viver não só a faculdade, não só para ter uma profissão, mas também para ser humanos, sabe, para ser seres humanos bons o suficiente e caráter bom e personalidade boa. Mas dá uma saudade muito grande, a gente aperta, nosso coração aperta só de ver isso aqui, da gente saber que semana que vem já não tem mais aula. Então, é emocionante, é muito bom saber que a gente está terminando, mas é também triste saber que a gente não vai ver essa galera mais todo dia e que vai ser difícil juntar todo mundo. Nada tem um fim. Na verdade, é um novo ciclo que começa. Então, tudo que eles construíram aqui, isso vai para a vida toda, porque eles construíram um vínculo muito bonito. Então, a sala de aula é algo maravilhoso, ver a amizade deles é algo muito bonito. Então, assim, o respeito entre eles, a doação que um tem com o outro, então, assim, a forma como um ajuda o outro, isso é muito bonito.